A vida na Terra está em constante evolução, como mostra esta sequência do filme Adaptação, do diretor americano Spike Jonze. Os cientistas acreditam que o planeta era formado por um só continente, a Tangeia, entre 500 e 200 milhões de anos atrás. Isso significa que a América e a África estavam unidas. Naquele espaço viviam as mesmas espécies de bichos e plantas, ou espécies muito semelhantes. Segundo a teoria da deriva continental, a Tangeia teria se dividido. As partes que formavam o grande continente se moveram até alcançar as posições atuais. O tempo continuou correndo e uma questão ficou no ar. Por que será que as savanas africanas ainda são habitadas por animais gigantes, como os elefantes, que podem pesar até 5 toneladas e meia, enquanto o maior mamífero da América do Sul é a anta, que chega a, no máximo, 300 quilos? A dúvida mobilizou o zoológico Mário de Vivo, pesquisador ligado ao Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo. O problema é que, quando a gente olha no passado, não era assim. Há poucos milhares de anos atrás, nós tínhamos uma fauna que era diferente, não tínhamos os mesmos animais da África, mas era uma fauna equivalente. Em pote, né? Em pote, quer dizer, nós tínhamos uma estrutura de paisagens parecida e uma estrutura de fauna parecida, embora com espécies distintas. Eu estou aqui ao lado dessa réplica da preguiça gigante só para mostrar como a mega fauna da América do Sul era mega mesmo. Olha a diferença de tamanho. O zoológico Mário de Vivo não aceitou a hipótese defendida por vários cientistas de que a espécie humana exterminou esses animais gigantes por meio da caça e coordenou uma pesquisa para tentar entender o que aconteceu. O que nós olhamos foi, então, uma multidão, uma imensidão de dados envolvendo desde a ecologia das plantas nos dias de hoje, tanto na África quanto na América do Sul. A gente olhou os dados de clima no passado, da África e da América do Sul e de hoje também. A gente olhou os dados de ecologia dos mamíferos que habitam os dois lugares e olhamos os dados de paleontologia, olhamos os dados dos fósseis, o que os fósseis estavam dizendo. Mudanças climáticas registradas no planeta com modificação no regime de chuvas e alteração da vegetação. Para o zoológico, essa foi a causa da extinção da mega fauna no continente americano. Durante os últimos 1 milhão e 800 mil anos, que é o período quaternário, nós tivemos pelo menos 20 glaciações. Cada uma dessas glaciações significa que a Terra esfria e aumenta as calotas polares, o gelo aumenta no planeta. Isso diminui a quantidade de água circulante e, portanto, na parte tropical, que não é afetada pelo gelo, você tem uma diminuição da quantidade de chuva. Então, mas a cada uma dessas 20 glaciações correspondeu um período de interglacial. E nesse interglacial você tem o retorno da umidade e retração do gelo. Quando você coloca muita chuva, as vegetações tropicais em geral respondem se adensando, colocando mais árvores uma perto da outra e sumindo, então, esse capim que está aqui. Para Mário de Vivo, áreas abertas como as savanas desapareceram porque foram cobertas pela vegetação tropical. Na América do Sul, isso impediu que os bichos tivessem onde se abrigar. Mas na África foi diferente. Os desertos se transformaram em savanas. Se começa a chover mais, você tem a transformação desses ambientes desérticos em savanas. Coisa que nós não tivemos aqui na América do Sul. Nós não tivemos o equivalente dessas áreas desérticas que se tornaram savanas e sustentaram toda uma fauna que hoje ainda permanece lá por causa disso. Elas tiveram para onde ir quando as savanas minguaram na parte mais tropical da África. Aqui não, os bichos não tiveram para onde ir. Não havia espaço ecológico para eles manterem suas populações. A gente fala muito em mudanças climáticas, em aquecimento global. Então vai ter novas mudanças na fauna? Os bichos que a gente vê hoje, talvez a gente não veja mais? Com certeza. Os animais, na verdade, nunca pararam de se modificar ao longo do tempo. No tempo de experiência humana, a gente nota isso. Os nossos avós, para hoje, a gente vai notar nada a respeito de mudanças nos animais. Mas eles vêm mudando. E nada para essa mudança contínua da forma e da composição de espécies. Na verdade, se a gente pensar bem, a extinção é o destino final de todas as espécies do planeta.